Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é, maldinha? De que com vocês é rico fazer? Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Rise of the Tomb Raider. Meninos, curtos este jogo? Bora lá, largaram lá que são maravilhosos para dar aquele apoio. Bom, vamos lá ver se o RIC ainda sabe como é que joga isto, porque já não joga uma carrada de tempo. Ah, o que é que nós temos que fazer? Eles vão levá-lo, ok? E eu vou ter que passar por aqui. Ah, bem-me parece. Bora, 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 bora. Isto vai passar por outro lado da lerinha. Bora lá, estamos contigo nesta aventura, maldita. Parta isso, isso. Bem, calma. Deixa eu lá ver o que é que nós temos aqui. A capa, a caçadeira é boa onda. A caçadeira é boa onda. Ok, deixa eu lá ver. Calma, vamos ser lá para baixo. Ok, tem que ir tudo bem. Vamos tentar avaliar isto, mural. Ok. Vamos ter que abrir a porta do outro lado, hein? Ok, então vamos lá para o arco e flecha, que é o que o RIC gosta. Calma. Ah, eles não conseguem passar, hein? Mas como é que tu fazes isso, Zé? Vamos ter que ir até lá abaixo, é isso? Bora. Ok. Isso é o que é, Zé? Isto é o que é, Zé? Alguém me consegue explicar? Flecha com granada? O que é? Flecha com granada? O que é? O que é que é a nossa sida agora? É voltar ao mesmo sítio agora, né? O que é isto? Mais um artefaxinho daqueles. Pode ter sido um objeto importante ou um brinquedo de criança. Ok, até aqui tudo bem. Bom, vamos tentar abrir uma abertura para eles, né? Isto é o que é aqui? Não é nada. Bora, 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 bora. Volta ao mesmo sítio, maluca. Volta ao mesmo sítio. Talvez por aqui, não? É, saia a porta da porta! É, saia a porta da porta! Dezzez! Já está? E agora? Conseguimos abrir a porta para eles. Ok. Obrigado, Mara. Estão seguros nos catacombs, por agora. Eu sei que você procurou a Sorte Divina. Mas a minha pessoa morrerá para proteger-la. A sua pessoa morrerá. Você não pode proteger-la para sempre. Nós duramos tão longa. Mas, por agora... Estou feliz de terá-la como um alívio. Eles estão conversando na torre. Nós ainda temos pessoas lá. Vamos lá, nós. Deixe-me adivinhar. E nós vamos até onde? Até à torre. Deixe-me adivinhar. Oh, meu Deus. Tu não tens mais nada a fazer, Zeca. Não tens mais nada a fazer do que irmos até à torre. E aqui não há mais nada para fazer, nem? Aqui é onde estávamos, nem? E aqui não há mais nada para fazer. Bora, 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 bora. Bom, deixe-me lá ver o que é que vamos fazer aqui. Temos explosões, veneno, fogo, explosões. Vamos lá, talvez, a cena de explosões, nem? Vamos ver onde é que isto nos vai levar. Vamos ter que ir até à torre, pelo que me parece, será? Ah, que fica ali daquele lado. Olha o monólico aqui, calma. Mas, entretanto, está a ver para fogo, acidentes, bem a tudo. Vamos marcar aqui mais uma fogueirazinha e fazer mais alguns upgrades. Vamos começar aqui pelas habilidades. Deixe-me ver o que é que eu posso fazer. Sobrevivendo, talvez, é o que temos menos, não é? 5 do 19, não é nada. O que é que temos aqui? Caia em segurança sem receber dano de alturas consideráveis, apertando o círculo. Parece-me importante, não é? Ganho de XP a cada baús de emergência. E esta segunda linha, o que é que tem aqui? Mestria, cria bolsas de capacidade de munição de recursos. Isto é importante, na minha opinião. Ok. Entretanto, não vamos conseguir criar mais nada porque só tínhamos um ponto de habilidade. Vamos ter a pouco e pouco que ir evoluindo a nossa larinha. Ok. O inventário, não há mais nada para fazer aqui. Munição. Será que eu consigo criar alguma coisa, não? Flechas venenosas. Isto é para criarmos, não é? Ah, está cheio, Zez. Está tudo cheio, já. E aqui? Também não dá para fazer nada, ok? Deixa-me lá ver aqui então em termos de armas. Vamos fazer aqui algumas melhorias. O que é que eu posso fazer aqui em termos de melhorias? Deixa-me ver. Já temos o arco todo XPTO. Vamos ficar com ele. Deixa-me ver se conseguimos fazer alguma melhoria nele. Não conseguimos. Ela está-me a dar a indicação que eu consigo fazer melhoria aqui neste arco. Mas este é o arco antigo, não é? E ah, mano. Isto é o quê? O apoio com o flash do cabo torna o carregamento das flashes mais rápido. Não. Vamos usar o arco mais pró, na minha opinião, que é mais fixe. E vamos talvez fazer um aparelho daqui. Deixa-me ver, Ricardo. Talvez na caçadeira. Ok. O que é que podemos fazer? Cone de concentração personalizado. Um cone de concentração reduz. Padrões de tiro. Em vez de termos a mira tão aberta, temos a mira mais fechada. Ok. Está feito. Entretanto, não temos absolutamente mais nada. Esta aqui, eu gostava de usar, mas não temos ainda. Precisamos de uma série de coisas, que é 5 javalis, 15 cordas e 35 papéis. Ainda não conseguimos fazê-lo. Por isso, vamos continuar com a mesma roupa e vamos seguir a nossa missãozinha daqui para fora. Bora! Bom, deixa-me lá ver para onde é que é para ir, então. Ok, está aqui algo mais para ler. Calma. Provavelmente é ela que conquistaram-nos a falar agora. Precisamos de proteger a fonte da graça de Deus na Terra. Ok, vamos nos narrar daqui. Minha pergunta é, como é que eu vou sair daqui? É só essa a pergunta que eu vos faço. Parece-me simples, não é, amiguinho? Já, é por aqui. Bora. Bora. Fica sempre cenas para apanhar, meu. Bora. Ok. Pausar. A flor do nosso vale. Das árvores mais altas aos pequenos cogumelos. Era totalmente desconhecida aos nossos ancestrais quando chegaram. Demoraram tempo e sofreram tragédias antes de aprender a língua desta terra. Mas agora nós passamos esse conhecimento a cada geração. A terra oferece tudo o que precisamos. Nela está a erva curativa que você encontra perto das fontes de água e cavernas protegidas. A madeira da floresta, rígida e resistente, pode ser coletada para produzir flechas. E os tampões de morte, os cogumelos que podem ser encontrados no interior de troncos apodrecidos ou em locais escuros e úmidos, podem criar um veneno poderoso. Bora. Oh, isto vai correr tão mal, Rick. Isto vai correr tão mal, Larinha. Deixa de ser maluca, miúda. Vais saltar daqui e vais partir as patas, né? Ou não? Diz-me que não, né? Oh. Calma. Será? Ok, tem que ir tudo lá. E agora queres que eu passe o quê? Ah, eu vou ter que puxar a atenção deles, de que forma eu não faço ideia. Eu vou ter que puxar. A luta de leite, marcando a autenticidade de um documento. Isso deve ter sido conectado a algo de grande importância, como um reto de excomunicação. Ah, ok. Está certo. Bora. Será que consigo saltar? Tenho que conseguir, né? Ah! Vai. Ok. Flechas. E agora, se calhar, vou ter que lhe dar assim, né? Boa. Agora passas para baixo, né? Ok. Ok. Já estamos a infiltrar, o que é bom. Ui. Oh, meu Deus. Oh. Oh, não, 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 não. Oh, meu Deus. Se calhar, é melhor que des a capa, não é? Ok. Está feito. Menos um. Calma. Onde é que eles estão? 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 Calma. Isso. Calma, calma. Caçadeira. 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 Bem. Bem. Pira-te. Bem. Bem. Ok. Carrega. Ação lá em cima, ação lá em cima, ação lá em cima. Cura-te, 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 cura-te. Calma. Calma. Isso. Bem. Ok. Bora. Isso. Bem. Calma agora. Calma agora. Carrega-me. Pira-te. Granada. Isso. Calma. Bem. Isso. Ai, que eu dava de jazer. Eu dava de jazer. Bom, calma. Agora temos ali barreiras de metal para destruir. Mas, antes disso, temos aqui muita coisa para apanhar. Não apanhas isto? Ok. Ahá. Bora. Isso. Bem jogado. Bem. E agora mais? Não. Ai, estes corpos para dar-se a volta, não é? Bem. Bem. Isso. Siga. Oh, meu Deus. Não está a dar, não é? Já, bora. Bem. Isso. Está tudo cheio. Está tudo cheio. Vagadinho, vagadinho. Ação, não é? Quem é que são os inimigos? Quem é que são os inimigos? Ação, não é? Não. Não. Calma. Não dá, não dá, não dá, não dá. Calma lá. Sai daí. Se é melhor, é isso que eu harme, não é, Rick? Olha, 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 olha. Ele trope-se tudo, pá. Sério? Bora. Ah, está a verba de tiros, meu. Calma. Calma. Ah, flechas de fogo. Bem. Bem, Rick. Bem jogado, Rick. Aqui não há nada para apanhar. Ui, está-se a queimar, Lara. Ok, bem jogado. Vamos aqui em várias caixas, mas não dá nada. Bora. Vamos, vamos prosseguir. Mete a caçadeira, bora. Isso. Há aqui tanta coisa para apanhar no chão, mano. Calma. Vai, bora. Consiga. Vai. Uou. O que foi isso, mano? Vai. Bora. Calma. Calma. Olha aí, olha aí. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. Mas és maluco, ok? Esta está cheia de ação, manjo. Esta... Estou morando. Toma. Vai. Carrega, carrega, carrega. Isso. Calma. Mais cegada, mano. Mais cegada, mano. Uh, uh. Calma. Aí, a boi das granadas, mano. What the fuck? Boi das granadas, meu. Narra, narra, narra. Aí, a grande confusão está aqui, meu. Bora, me meta a capa agora um bocadinho. Vai, anda. Onde é que eles estão? Podem-me a esse. Onde é que eles estão? Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ah, está. Escovou para ti. Bora. Bora, siga. Devagarinho. Ok, está aqui mais uma cena para apanhar. Aí, esta lá, até a ação nunca mais acaba, né, amiguinho? Jacob, parece que temos a mão. Estou vendo a confusão, mano. É que isto é como se fosse uma guerra mesmo, é? Que cegada, meu. Que cegada, meu. Ah, estou cá, estou ruim, cara. É muita boiação, meu. Gente, o que precisava? Por incrível isso, aquele velho tolo. É, mais do que um. Calma, Zé, o que você está a passar, meu? Está a ver se a cegada lá em si mesmo? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, toma. Vai lá, toma. Olha, não me matei. É sério? Vamos lá deste. Bora, 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 bora. Bem, bem jogado, rico. Bora, devagarinho. Bora. Isto é o quê? A sério? Não me dá cegada a ceniz para ler, meu? What? Incênios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi. Enterrado sobre o gelo, eu me consolo no facto de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta ninguém o viu. Desde a manhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou. Mas eu temo que não seja o caso. No meio da guerra há cenas para apanhar, meu. Que cegada é esta, Zé? Olha lá. Vamos lá, Zé. Estás maluca, ou o quê? Olha, olha. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Zé, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Consegue tu e agora? Queres que eu faça o quê? Toma. Correste, não é? Tem que disparar é para trás de ti, não é? Nice. Nice. Foi bem jogado. Foi bem jogado. Um bocado atrapalhado, mas foi bem jogado. É tirarmos partido de tudo. Tive que disparar para trás dele. Ok. Vamos seguir a nossa vidinha. Vamos apanhar isto aqui. Vamos colocar a caçadeira e vamos ter com ela. Ai, é tanta atralha para apanhar, meu. Bora. Isso é o Team 5, estamos indo para as catacombs. Ele vai para trás aqui. Entendido. Vamos ao nosso caminho. Por que não deixe-nos um pouco? Aflito. Aflito, é. Flacto, flacto. Não pensavas o quê? Milagres? E eu vou a deles, meu. Eu vou a deles. Bem, isso. Bem, calma. São boas, não é? Estão a ouvir, não é, Rick? Calma. Isso, vai. Vai. Calma, não fujas. Eu sei que tu estás aí. Tu estás aí. Né, sempre é possível, meu. Calma. Vai. Olha, olha. Sério? Vaza, vaza. Vai. Bora. Vai. Vai. Olha, eu nem sabia que ela fazia lin, zé. Eu nem sabia... Ela fazia lin, zé. Bora, 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 bora. Isso. Calma, lá. Ai, ia, boa a ação, meu. Boa a ação. Calma, calma, calma. Pera, pera. Isso. Boa a ação, zé. Demasiada ação. Vai Vai Calma Calma Olha Vai A mais Olha Ali um Deixe que tu vais assim, percebes ou não? Vamos lá nessa cabeça Já está? Oh meu Deus, vamos clichar, meu Toma, já foram os dois, nice Bem jogado, Rick Agora com estas flechas explosivas é outra conversa Aí, Isen, o que está fixo? É ação Eu acho que esta batalha está longe de tudo Você me diz mais sobre este lugar? Você ganhou isso muito Vem comigo Vocês acham que existe tudo por causa de uma fonte do poder, meu A ganância, o que é que não faz a ganância? Faz mentir Faz enganar Faz matar Depois de um fim não é absolutamente nada Legend falem que que aqueles que se escutem o pedagão n supersão de imortismo Mas que outros tempestes estão abandos de todos os Mas que outros sempre se escutem Ncai o poder Apanol Trinidad E Sim. A nossa lirinha está bem decidida, acima de tudo. Porquê? Porque a morte do seu pai... Mas não nos seguiremos lá. Porquê? O que vou encontrar? Existem outros. Outros? Os mortais. Eles vão matar a qualquer pessoa que se acreditam. Meu pai acredita que eles vão parar a Trinidad. Você não pode pegar isso, Jones. Eu sei. Morte? Aqui, pegue isso. Eu te ajudarei a chegar à Catedral. Oh my god, que jogo! Que jogo, Zezokers! Novo equipamento adquirido, que retela! Bom, amiguinhos, bem de obrigado a todos por continuarem a assistir a Rise of the Tomb Raider. Peço desculpa por teres estado parado no canal, estive o fim de semana de Comic Con, tive o Nicky cá em casa, organizar as cenas, o trabalho, aquilo tudo que vocês já sabem do que acontece. E o canal do Rick é mesmo assim as coisas vão acontecendo à medida que vão acontecendo. E por isso é que vocês gostam do Rickzão, é ou não é? Digam aí nos comentários se é ou não é. Zezokers, likezão antes de ir embora, adicionem aos favoritos e vemo-nos no próximo episódio. Ok? Com vocês é Rickfuzeres, até à próxima e fui! Obrigado!